Estação Ciência Um patrocínio Dataprev Estação Ciência Sobrevoando a Amazônia, é possível ver o quanto a floresta tem sido destruída. Aquela clareira lá embaixo é o resultado do garimpo Maria Bonita. Às margens do Rio Fresco, e ocupando quase 2 milhões de hectares, entre os estados do Pará e do Mato Grosso, está situada a nação Mebengocre. Estamos chegando ao Gorotiri, a maior aldeia caiapó. Junto com a equipe, vieram dois cientistas que há 6 anos pesquisam a ciência Mebengocre. A aldeia hoje tem os traços do progresso. As casas são de alvenaria e já existe luz elétrica. As novidades no Gorotiri chegam através do alto-falante, mas é na casa dos homens que as histórias passam de pai para filho e a tradição se mantém. A aldeia hoje tem as conhecências de alvenaria e da mãe, mas é sério, وأreia a tradição meca. Aalto com o romeiro, a maravilhosaatteria e a tradição nos amores do farão. Ayrada é uma das portas de alvenaria, usa seus medias e atrapalistas que estão opcionando. a tradição das animais que já participam à detrimentos e, o modo todo o amor de Deus e a tradição, o amor de Deus, o amor de Deus e a tradição. A tradição e a tradição de alvenia e a tradição. Conservar as roças é uma atividade das mulheres. Nas horas vagas, elas pintam com urucum e com uma mistura de genipapo e cinzas. Preparar o biju é quase um ritual. Rala-se a farinha de mandioca enquanto se prepara o fogo. As folhas de bananeira são espalhadas. Mistura-se o peixe com a farinha e tudo vai para o fogo. Você vai ver no próximo bloco uma imagem inédita. O Kempoti, o jardim das plantas medicinais dos caiapós. Nosso guia para chegar ao Kempoti é um Beb Topup. Ele tem 75 anos e é o xamã mais experiente da aldeia. Xamã é o nome que os caiapós dão aos pajés. O Kempoti fica na beira do rio e para entrar lá é preciso o consentimento do Beb Topup. O Kempoti é o seu jardim secreto. Só ele conhece e lida com as ervas medicinais que ele mesmo planta. Para um índio Membengokri, a saúde depende do equilíbrio entre o corpo, Ká ou Casca, e o espírito, o Karu. O Kempoti é o seu jardim waryanto. Essa é uma planta usada como anticoncepcional, se tomam um preparado feito das folhas, as mulheres tomam duas vezes e nunca mais têm filhos. Essa e outras anticoncepcionais usadas pelos caiapós são orquídeas. Com esse bobo se prepara um remédio para a doença do tatu, se corta isso dentro da água, se prepara um banho. Esse banho deve ser tomado três vezes por dia quando o sol está aqui, quando o sol está lá. Por três dias. Por três dias. A medicina caiapó conhece mais de 250 ervas medicinais. Os caiapós são especialistas em tratar diarreias, doença que na floresta tropical é a maior causa de mortalidade infantil. Eles classificam 50 tipos diferentes de diarreia e tratam cada uma com uma planta específica. Em três ou quatro anos de trabalho dentro do projeto caiapó, nós coletamos cerca de 250 espécies consideradas medicinais pelos caiapós. Os caiapós têm plantas medicinais no quintal da casa, ao lado das trilhas, por onde eles vão, nas roças e em jardins especiais que são manejados pelos xamãs. A continuidade desses estudos pode levar ao desenvolvimento de medicamentos de baixo custo, uma vez que ao se levar em conta a informação popular, pode-se desenhar o projeto de tal maneira que já se chega diretamente na ação farmacológica indicada pelos usuários. Cortando o custo da fase de pesquisa e desenvolvimento no desenvolvimento total de uma droga, se acaba cortando o custo do produto final, que é o medicamento. Medicamentos de baixo custo são medicamentos necessários para um país onde a grande maioria da população não tem condições financeiras para ter outros tipos de medicamentos. O que não quer dizer que sejam medicamentos de segunda categoria. São medicamentos tão bons contra os outros, só que feitos a partir de uma estratégia de desenvolvimento tecnológico baseada nos recursos do país e no saber popular. Minha e aí quero dizer que a gente é um extremamento novo. Minha efe! Minha efe! O tam-s馬 claim prefrito o que agora está preparando raspar a casca deste alvo medicinal que que vai embrulhar depois nestas folhos de uma ralaccônia, que se chama em português, a banana brava. que é muito popular para eles porque é muito usado para justamente fazer embrulhos de material de caça, de roça, de Kempoti. Agora, Kempoti é interessante porque é uma área geralmente aberta que pega muito sol, esquenta muito no meio. Geralmente tem água também caindo em algumas das pedras e saindo de algumas das pedras. É que você tem nessa área dentro do mato uma concentração de micro-zonas ecológicas muito grande que deixa os índios com a capacidade de ajuntar plantas de uma área muito grande para uma área muito pequena. Quer dizer, aqui é uma concentração de recursos coletados em uma área de muitas zonas diferentes, ecológicas diferentes. Ah, eu já estou aqui com a minha vinheta. Curacá é um outro xamã de Gorotiri. Ele está cuidando desta indiazinha, atacada pela doença do peixe elétrico. Aqui está até na dada de barriga e nós estamos aqui sempre aumentando. Então a gente faz esse remédio e ele fica bom. Como toma o remédio? É, fizeram como chá. Já para fumar e passar no corpo e na barriga. E depois passar no peito da mulher, porque ele mama o peito da mamãe. Então é mama no peito da mãe. Então tem que passar no peito também. Passar no corpo tudo e passar no peito da mãe. No próximo bloco, você vai conhecer a agricultura caiapó. Uma lição de sobrevivência e preservação na floresta amazônica. No Gorotiri é tempo de seca. Os dias são quentes e as noites frias. A época é boa para se plantar mandioca, batata e inhame. A roça caiapó é redonda. No meio, as batatas. No círculo externo, o milho e a mandioca. Na periferia, as árvores frutíferas. Bananas, mangas, mangaba e açaí. Tereza agora está carvando um buraco de plantar mais batata. Aqui na roça tem muitas variedades de batata. Mais de duas dúzias. Só nessa uma roça só. E cada tipo de cinza de vários tipos de plantas, essa é cinza de banana. E a cinza de banana combina muito bem com alguns tipos de batata e inhame. A cinza de outros tipos de material, por exemplo, de casca de opalho de arroz ou de milho, se usa para outros tipos e outras variedades de inhame e de batata ou de feijão. E cada variedade tem uma preferência para cinza, se usa. A roça caiapó é característica dela e que tem sempre muitas variedades de plantas. No bananal desta roça, ela tem plantado oito variedades de banana diferentes. E são oito também de vários outros que têm. E com as caiapós, algumas famílias têm direito de plantar certas variedades. E outras famílias plantam outras variedades. Então ela, através da família dela, tem direito de plantar certas variedades de banana, mandioca, milho, etc. Mas se vai dessa roça para outra roça, você encontra uma família diferente com as espécies, variedades de plantas também bem diferentes. E essa variedade de plantas, muitas variedades, tem várias funções numa roça. Primeiro, uma maneira de controlar pragas. O grande problema com a agricultura, chamada moderna na Amazônia, e a monocultura, nas monoculturas, deixa os insetos, por exemplo, as pragas, fungos e vírus, etc., de crescer muito rápido e de destruir a planta, porque só tem aquela planta. Aqui a roça tem uma variedade plantada que espalha bastante as pragas e dificulta o crescimento de uma praga só. Então raramente nós encontramos aqui uma praga qualquer de inseto. Agora, essa área, que para nós parece bastante suja, está cheia de plantas que atraem as pragas, que iriam atacar as plantas cultivadas. Quer dizer, quando tem as outras plantas para os insetos atacarem, eles não atacam os cultivares. Aqui é um pei de ingá, que vai estar agora sendo plantado já na roça nova, mas vai crescer de vez em uma árvore. E uma das plantas importantes que eles plantam na beira do rio, na beira das estradas, nos caminhos e também na roça. E quando essa cresce, junto com o crescimento de sequências de reflorestamento, depois de uma roça, essa sempre vai dar fruta, não apenas para os mepengocrei, mas também para a caça. É bastante animal que gosta de comer a fruta de ingá. Então, quando o índio começa a plantar uma roça, ele já está pensando de quando essa roça, como vai ser daqui 20, 30, 40 anos. Estamos agora entrando em uma das roças antigas da Tereza, chamada Ibeitum, é uma capoeira velha, de 6 anos mais ou menos de idade. Eu queria mostrar, como ela mostrou para mim agora, alguns dos produtos que ainda se encontram nas roças antigas, de mostrar exatamente como uma capoeira ainda continua produzindo para o índio. Bariam Mok, então? Mokum. Mokum. E esse é um tipo de batata que poderia ser plantada na roça hoje e daqui 40, 50 anos ainda está crescendo no mesmo mato. Então, é um dos tipos, e são vários tipos de plantas que os caipos sabem, que pode ser plantada numa roça e continua até na floresta alta. E eles podem voltar no mesmo lugar onde seus antepassados estavam plantando e ainda coletar comida. Música É plantada aqui pelos índios. Ele está explicando que se usa para dor de cabeça. São duas maneiras de usar a planta. Uma é de pegar em vira e de machucar em vira e de passar na cabeça. Outra é de pegar as folhas e machucar as folhas, misturar com água e banhar. Banhar. E bacreti. Bacreti mesmo. Ele está dizendo que aqui é uma clareira que foi criada por eles dentro do mato à beira da trilha. Justamente para plantar árvores protíferas de ajunto à caça, de atrair caça. O T está carvando agora um cará que foi plantado à beira da trilha. A trilha também serve não apenas de lugar de plantar nas beiras de trilha para plantas medicinais, mas também comida. A trilha também serve não apenas de lugar de plantas medicinais, mas também comida. A trilha também serve não apenas de lugar de plantas medicinais, mas também comida. Os índios vão apanhar cada um, fecha desde a mão para bater. Até 100 índios podem bater timbó para matar peixe. Aqui não se usam agentes químicos e nem pesticidas. Somente cinzas e adubos naturais. Eutei, eu não entendi bem, por que você precisa queimar primeiro a terra? Você aqui perguntou para mim, Daí, é o seguinte. Aqui nós estamos queimando, depois a gente vai assar cupim, espalhar, carvão, braço, junto, bota batata para assar, para comer, aí deixa cinza, a junta de novo para esfriar. Aí a gente vai plantar o cará, o mamão, o jirimu, o carote de melancia, depende da fruteira que a gente planta. Aqui no apeito? Aqui na peito, na sombra. O índio Membengokri conhece cinco sistemas ecológicos diferentes. O capote, campo cerrado. O bar, a floresta. Crã, a serra. Um gocote, a beira do rio. E epeti, o mato fechado. Para cada ecossistema, existe uma maneira própria de conviver com a natureza. No último dia de nossa visita ao Gorotiri, subimos à Serra de Gradaus, um imenso paredão ao redor da aldeia. A serra para o índio é como um santuário, onde se planta para as futuras gerações. A classificação de plantas pelos índios é às vezes mais precisa do que a classificação pelos nossos botânicos. Através disso, às vezes, poderíamos descobrir variedades e até espécies desconhecidas. Os índios utilizam, além das características morfológicas das plantas, às vezes características tipo qualidades farmacológicas. E outras características ecológicas. Por exemplo, em que comunidade aquela planta aparece. Essa se chama em Kayapó-Nhambiquá, ou amigos, ou plantas que crescem juntos, ou touro. Essa representa para eles uma maneira de não apenas classificar a comunidade de plantas e animais também associados com aquela comunidade, mas às vezes, em termos de agricultura, representa uma observação que plantas que estão plantadas juntos crescem melhor do que plantas separadas. Esse, por exemplo, o urucu, que ele sempre planta junto com banana e nyame, dizendo que quando os três são plantados juntos, eles todos crescem mais rápido e produzem melhor. E Teresa foi agora buscar para nós algumas das plantas que ela preserva aqui, plantadas no Crém. Isso se chama Crém-Ti, ou Serra Grande. E essa, mana, nyakamni-diku-tene? Curinóipó. Curinóipó. De moikadim. Crekadim. 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 Ela diz que é muito gostosa, o pequeno tubérculo, às vezes são bem maiores, essas são pequenas, mas tem outros bem maiores que ela sempre planta em cima da serra e eles comem geora, né? Na hora. Assada. Gosto de comer assada nas prazas, né? E onde? De pequeno. De pequeno. De pequeno. E nem bem aqui. Aqui. Se nós começarmos a preservar e pensar na integração de agricultura, manejo de floresta e manejo de animais, preservando tudo isso, eu acho que nós temos o secreto de como utilizar a Amazônia sem destruí-la. Finalmente, eu acho que é importante que nós aprendemos que há riqueza, da riqueza do conhecimento dos índios e a importância de preservar essa riqueza e este povo e as suas terras, porque assim e somente assim nós vamos preservar este tesouro de conhecimento dos povos indígenas deste país. E aí O que é isso? O que é isso? Data Prev apresentou Estação Ciência O que é isso? 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 O que é isso?